Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Bahamut Lagoon. Então no último episódio passamos aí pela ponte do arco-íris. Finalmente o Taichi conseguiu vingar e muito merecido, dando um fim aí no Lestat, aquele cachorro desgraçado que matou a mulher grávida do Taichi. Mas, foi um milagre aí, como diz, Mahal continua aí dos milagres, ele conseguiu rever a mulher morta dele aí, e eles ainda conseguiram ver um arco-íris juntos. Então agora vamos começar o capítulo 11, Leviathan, o dragão divino, ou seja, vai ser o segundo dragão divino que vamos encontrá-lo. Interessante porque ele era uma serpente nos jogos de Final Fantasy, mas beleza, a Square é soft, então eles que falam o que ele é. Então vamos lá. Leviathan, o dragão divino. Nossa, esse aí deve fazer o Atira parecer uma coisinha. Alguém ali? Um dragão divino? Isso é água? Estão embaixo d'água? Esse aqui é o Don Juan, não é? Ah não, é o Gunzo. Costa, costa. A cama no meu... A cama no meu lá era tão boa. Eu não quero voltar pra uma Fahrenheit. Pra mim tá, que no final aquele imperadorzinho de merda vai, sei lá, ou ele vai criar, ou ele vai... vai acordar um dragão maligno, diferente dos divinos. Não pode ser bom pra minha saúde comer cogumelos todo o tempo. Estou tentando... Polvo... Pescar polvo por variar. Que tal ele comer uma coisa normal? Vai comer uma fruta, cara. E você, Bill? Vamos tentar pescar? Depois de dar uma visgada, eu pego o... Joga o polvo pra esquerda, baixo e direita, até começar... Aí o cara selvagem. Então... Puxa. Vamos. Eu tentei, pô. O problema é que eu acho que tem que fazer o... esquerda, baixo e acima, rápido. Mas eu não vou tentar de novo não, porque como eu tô jogando com o analógico, o analógico tem hora que ele não responde direito. Não, ainda estou do tanco resfriado daqui. A princesa teve um sonho de outro dragão divino, Leviathan. Aparentemente, o Leviathan vive no subterrâneo, no lago subterrâneo próximo a essa vila. Ninguém esteve lá antes. Estou assustado. Eu acho que eu tenho febre. De qualquer jeito, Matelite e Taisho vão fazer uma reunião lá. Taisho está ocupado com a reconstrução de Mahal, ou alguma coisa assim, aparentemente. Matelite vai fazer uma troca imovendo armaduras. Ah, é bom, cara. Nossa, eu fui olhar lá, quando eu fui equipar a armadura do Matelite, é a única coisa que presta, cara. Melhora todos os status. A princesa foi com eles. Espere. Cuide-se, Sandaki. Ataque. Não sobrecarregue, Sandaki. Ah, aquele sapado está lá atrás. Essa bateção, eu vi a cabecinha dele. Está lá atrás. Como chega lá, não sei. Vamos lá. ... Obteve 3 dos não mencionáveis de Luke Peguei a roupa do Harry Potter O que será que faz para... Ah, vamos fazer logo a reunião. Deve ter algum jeito de mexer com o cara lá. Tem alguém aqui. Quem inventa? Esse é o marcador. O marcador do amor. Aparentemente nada novo. Eu esqueci de ver itens novos. Não é nada muito importante. Então vamos lá. Nossa, e é assim? Eu pensei que... Bem, desde que o que eu peguei era a dela. Não era item. Então vamos logo. Derrubar a Xila. Xila é aquela criatura metológica que é feita de vários animais. Que é um dos cavaleiros de Poseidon. Ou seja... Agora eu estou enfrentando monstros. Eu não estou enfrentando mais soldados. Ele até pode. Ah, que bosta cara. O que é um dos cavaleiros de Poseidon. É um dos cavaleiros de Poseidon. O problema é que se a gente desfaz. Ou dessa forma dele. Ele vem uma coisa horrorosa. E é bem útil. É bem útil esse... Só que... O problema é que ele precisa acertar. Caramba. Parece aqueles monstros que aparecem no... No filme lá do... Curia de Titãs. Caramba. Parece aqueles monstros que aparecem no... Curia de Titãs. Puxa aqui deve ter muita vida. Minas horas aumentou de nível. Deixa eu ver. Eu tenho que pegar um mago para poder... Aumentar. Tá lindo eu tenho que ficar dando a volta. Eu vou controlar o lado. Posso realmente. Esse criatório eu tenho quase 3 mil de vida. Eu não estou fazendo muita questão. De partir para cima do inimigo. Porque eu sei que o inimigo vai partir para cima da gente. Porque eu sei que o inimigo vai partir para cima da gente. É só que aí não tem ataque de gelo. Fala a sério. Tem a lança de gelo. Mas não presta. A lança de gelo só acerta um quadrado. Tem. 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 Ah, é! Pelo menos o dragão fez o cocairinha! Ih, sobrou uma criatura ali! Eu só consegui colocá-la pelo menos onde ela possa acertar um alvo! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é... Ah, é! Tchau, tchau. Essa destruição dele aqui é boa, mas... Não tem alcance grande. Eu ia falar, pô, é sacanagem, né? Metalat pode acertar, mas Metalat não acertou. Credo, ta mulherzinha bonitinha, mas fereia feia dos infernos. Aquilo ali ta parecendo o Sidramon, pô. Falhar. Ele se irrita muito, cara. Nossa, foi o Salamandra. Problema que, o que eu falei, se eu mudar... Se eu mudar o... A aparência dele, ele vai ficar feio, pô. Apoio. Clique. Apoio. 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 O que você vai fazer? Apoio. 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 E aí eu pergunto, o que que o polvo ali vai fazer? Dá vontade de usar a magia, mas a bosta da magia dele falha, aí eu pergaria esses dois alvos. Por exemplo, dá vontade de desfazer a forma 1 e 1, mas por exemplo, esse bosta erra, mas os outros acertam, e o dano que eles causam, vale a pena. Não, mas o ataque do dragão não erra, isso é um saco também. Deixa eu ver se eu tenho algum item aberto. Eu vai ter mandado o soldado usar também olha. Nossa, mas matar um deu mais 2.000 de experiência. Ae, aumenta a ponte aí pra gente. É uma das raras ocasiões que o Metalite pode atacar um algo. Só que é tudo magia uni uni. Olha lá, aí até a magia de Kera pra ser de cura vira magia de ataque. É uma salva que ele é. Ah merda. Eu pensei que é o Metalite que é pra magia. Só que por exemplo, a uni uni deles não presta. A uni uni deles não presta. A uni uni deles... Só o do Metalite pra arrancar. Olha só. Ah, a dele também. A maior delas é arrancar patins. Uma das raras. Ah, é um óculos. Ah, é o que você quer ver! É um óculos e um óculos. É um óculos e um óculos. Um óculos. E agora eu vi por que o bicho demorou tanto pra cair. O bicho tem quase 8 mil de vida. Caramba ai. Realmente eles arrancam pra caramba com esse ataque. Não foi não. Vai lá te abate o dragão. Esse aqui eu não quero muito mudar a forma dele não, porque eu achei ele muito da hora. Vai, dragão, aberração. Faça alguma coisa pra variar. E aí E aí E aí Outra coisa que esse cabeçudo aí me lembra é lá no filme do João Caçador de Gigantes. Que tem lá um bicho de duas cabeças, um gigante de duas cabeças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As magias que a gente tem são baseadas nos atributos do dragão, eles tem o mais forte, o de gelo, isso quer dizer que o dragão ele tá mais, as habilidades mais fortes são a habilidade de gelo do dragão. Mas nunca que eles iam conseguir derrubar, porque esse bicho tem quase oito mil de vida ali, nossa, tem uma porrada essas porras por aqui. Olha lá, ele, essa galera pode vir por aqui, mas dá pra reconstruir a ponte ali com gelo, eu acho. Olha, eles se não falharem, vai rapidinho. Já foi. O nosso dragão é uma bosta. Vamos lá, o que é, a gente vai avançar para ele. Ah, era bom não usar o ataque do trovão, porque ele vai destruir pedaço da ponte. Porra, eu destruí a ponte inteira. Não era bem o que eu tava planejando. Agora eu tenho que reconstruir a ponte. Ah, só que a porcaria da magia uni uni... E aí E aí Tchau, tchau. Eu vou testar uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou ver caso esses bichos tentem avançar pela ponte. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caluque! É só chance de ganhar uma boa experiência Ae! Vai atacar o dragão Ae! Ah, se eu não mandava pra merda Ele podia dar um ataque físico O ataque físico ele não erra Hum? Acertou? Vai ataque de bosta! Que que eu falei? Tem um problema que ele não mora Todo mundo avance! Eu vou pegar mais um problema Tudo bem Falei! 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 Tô louco, avança um pouco ai meu filho. Eu resolvo dar uma chance para eles poderem ganhar um pouco de experiência. Eu acho que não congelou direto essa bosta. Eu acho que não consegui. Ah, vale. só que mesmo falhando eles ainda ganham experiência mesmo que seja uma experiência de bosta que nem dois mil não está aumentando mais o nível deles manda ver monkey de bosta tenho que lembrar de melhorar o dragão dela ae a Zora aumentou de nível o problema é que se não acerta o dragão vai lá e tenta roubar a experiência o que eu falei? bicho cara que pau ae opa da pra acertar o chapão pior que eu acho que ele está na entrada daquele negócio que estava no sonho da ae 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 Seiscentos experiências só, por exemplo. A parte ruim do, por exemplo, o Metalite tá com magia Uni Uni, é que as clerica, elas perdem a magia... como é que fala? Elas perdem a magia... magia branca, ou seja, ela não pode curar, não pode reviver, não pode curar status. Porque até o ataque dela, até as magias dela branca viram magia de ataque. O que eu falei, eu nunca vi que ficou legal, é o ataque Uni Uni do... Super Destruição... Agora o ruim é que só tem uma passagem... É só pro cidadão, que não dá para ser mais um negócio aqui... É, eu vou partir para cima logo o que eu tenho. Ah, seu povo do mal... Não da pra confiar em nosso dragão? Ele uma hora vem e o cara não vem... Bixa, queria ter mais de 10 mil de vida. Ae, ae, a oposta do negócio já fez isso. Ah cara, vai se ferrar cara, agora me irritou. Mesma coisa no último chefão cara, chegou no último chefão aí eles começam a se derrar o ataque. Ele decidiu partir para cima. É, esse ataque se ele fizer ele não erra. Ataque físico. Só a magia une une que ele erra. Nem sei lançar magia de longe com eles, mas o ataque de frente dá mais experiência. Meus armas não causavam dano também. Parecia que ele já tem um ataque da taça e as armas são enormes. Mas, você pode ter uma pernah. É que pode ter uma certa certa. Mas, em frente, você pode ter um ataque de estrangeiro. É ou é que Felix tem um ataque. Foi dividido por três minutos. Ele não ganhou os armas. É ou é que ele nem afeta o ataque de um ataque de frente. É ou é que ele? É ou é que ele nem afeta a minha irmã. Ah eu não faço isso. Há... porque eles não atacam todo o ataque de alguém? Não ataca os inimigos que a gente está atacando né, isso que é partir para cima do chafão. O DRAGÃO SAFADO! Não, não vou deixar nenhum dragão roubar a experiência. Ah, que bonito. Vou ficar quietinho ai! Ah, ele errou, pô. Essa aí é sacanagem. A esquila é só um polvo aqui, cara. Era pra ser uma mulherzinha com um negócio de polvo, com um negócio de leão, acho que é leão, é tigre, sei lá. Mas só que ele tem a aparência superior de uma mulher que é pra atrair os marinheiros desesperados, e aí ela devorava eles. O problema é que meus personagens já estão com o nível muito baixo. Ah, o que é com essa porta elaborada aqui? Ah, alguma coisa, princesa. Eu sabia, é um dos dragões divinos, está do outro lado da porta. Tudo bem, é nossa vez agora. Vamos lá, Taisho. Entendido. Força Bruta não abre essa porta. Uau, isso é, está bem feurrada, isso nem me se mexe. Isso reflete a pobreza do bom nome do palácio dos soldados de armadura. Pensei como eu pensei, não podendo abrir a porta com força bruta. É uma porta pra um dos dragões divinos, então não amei que você possa simplesmente abri-la assim, não, não. A única pessoa que poderia abrir essa porta é aquela com o poder de se tornar um dragnar. Dê um passo à frente, princesa. Entendo, eu tentarei. Eu coloquei toda a minha força pra abrir a porta e nem se mexeu, mas é apenas... Dentro está um dragão divino, certo? Dragão divino está chamando agora! Dragão divino está à frente. Eu não tenho certeza se o resto de nós poderá entrar, apesar. Não permitir que a princesa e eu seja colocada em uma situação de perigo. O dragão divino está na frente e tenho certeza que tudo esteja seguro. Mas tá um dragão de pau, hein? Dragão divino é forte, muito forte. Se eu quero me dar alguma coisa, então vai lá ver, mulher, pô! Tem que arriesgar a gente. Dragão divino é um babaca, já deu pra perceber. O que? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Princesa! É, vai! Pega o seu poder de super sardin e vai lá vê-lo. Espere, isso poderia ser. Isso é sem sentido! Eu protegei você, princesa! Eu venho se sustentar a minha vida! Princesa! Eu... Larga muito você idiota, se é um bicho querendo se comunicar com ela, pô! Princesa, curadora de nossos ferimentos. Eu posso curar esses ferimentos? Nossa tristeza, nossa raiva. Venha, escute o chamado de nossas vozes. Ah, por favor, espere. Fica conosco, Princesa. Booyoo. Leviatão, os dragões divinos, raiva, tristeza. Dragões divinos, parece que eles estão sentindo raiva de algum jeito e tristeza. Raiva e tristeza? Do que? Eu não sei, mas isso me faz sentir triste ao mesmo tempo. Isso não faz diferença pra mim, os dragões divinos não são diferentes de nós. Eu sinto a própria raiva e tristeza, muito dela. Eu quero dizer, apenas pense no dia que o castelo de cana caiu, eu... Por causa dos meus camaradas no exército rebelde dividiram a cicatriz de batalha nos seus corações. Algumas dessas cicatrizes mantêm tão secreta que eles nunca nos falaram sobre elas. Eu sinto do meu jeito que os dragões divinos, eu lutarei do lado deles. Então está ai meu povo, capítulo 11, Leviatão, dragão divino. Então passamos por mais uma batalha ai contra gigantes. E conseguimos mais um dragão divino, que com certeza vamos testá-lo ai no próximo episódio. Então o próximo capítulo, capítulo 12, Missão Impossível. Mas é isso ai meu povo, fica pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!